Isto é um ponto que eu não tinha conversado nem passado para vocês. Quando fazemos o tratamento de óvulo doação, a receptora ajuda a doadora a que ela possa fazer. A receptora é uma pessoa que precisa fazer o tratamento de óvulo doação, só que se ela utilizasse os medicamentos e fizesse a estimulação, ela não conseguiria fazer, porque já passou por tudo isto e sabemos que esses óvulos não estão bons como para fazer com ela. Então, por que não pegar todo esse tratamento e passamos para a doadora? E a doadora faz isso, nos ajuda e compartilha os óvulos. É dessa maneira. E sempre a gratidão é mútua, porque não é fácil decidir, olha, eu darei minha genética e para outra família que terá um filho com minha genética. Às vezes pode ser uma questão difícil de aceitar por algumas pessoas, por algumas religiões que não aceitam nem a genética de outro, nem doar também. Então, são muitos detalhes que vocês têm que entender, que quando é feito, existe realmente uma doação importantíssima. Tanto da receptora que confia em que ajudar uma doadora vai ser bom para ela, vai conseguir ter uma família, principalmente nessa doação compartilhada, onde as duas são mulheres e casais que estão desejando formar uma família. Então, sim, é muito especial nos dois lados e a gratidão em geral é mútua.